Fecha o olhinho, bem devagarinho, eu estou aqui, a olhar por ti. E o centro também está, um nos guarde para nos guardar. Fecha o olhinho, bem devagarinho, eu estou aqui, a olhar por ti, a olhar por ti. E o centro também está, um nos guarde para nos guardar. Fecha o olhinho. Fecha o olhinho. Fecha o olhinho. Fecha o olhinho.